A CIDADE NO BRASIL Para, Gabi, vamos lá para fora. Gabriela, de saco, não quero ir. Gabi, não vai para fora comigo, não é não. Nossa, que saco. Nossa, que linda chata. Acabou a luz. Acabou a luz aqui, a volta. Não, vou esperar um tiquinho esse vol também. Estava conversando com o Rodrigo aqui, peraí, nossa. Aí, agora vocês vão para fora comigo? Ah, não tem nada para fazer aqui mais. Carol, vamos, desliga aí, vai ver sozinha. A gente começou a dar esse vol também. Só vou agora, o bebê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá vendo, gente, como é que é muito melhor? Gente, a vida. Tchau, tchau.